E eu preciso que você agora, junto comigo, se pergunte, o que é que a vida está me convidando para eu me transformar? O que que a vida quer que eu faça? O que que a vida está pedindo para eu fechar de ciclo? O que que a vida está pedindo para que eu abra um novo ciclo? O que que a vida está dizendo para mim? O que que eu não tenho aceitado e por não ter aceitado, eu tenho sofrido? O que que eu não tenho conseguido e quais são os impedimentos que estão fazendo com que eu não consiga? O que que eu não tenho acreditado? O que que eu não tenho me sentido merecedora, merecedor e por que que eu não tenho me sentido merecedor, merecedora? Quais são os padrões que eu acreditei na minha infância e que tenham levado esse lar emocional até hoje para a minha vida e para os meus dias? O que que eu preciso começar a acreditar para que eu tenha paciência para ver essa semente germinar? Qual é o jardim que eu quero plantar na minha mente? Qual é o jardim que eu quero ver florir na minha vida? Qual é o jardim? Quais são as rosas que eu quero sentir o aroma da paciência, do amor, da fraternidade, da compaixão? Por que todas as rosas existem espinhos? E os espinhos não significa que há algo ruim, a não ser que você somente olhe para eles? Algo você precisa se preocupar sim nesse jardim, que são as ervas daninhas. Essas sim você vai ter que olhar diariamente, porque se você não arrancá-las fora, você pode prejudicar toda a tua plantação. Quais são as ervas daninhas que existem hoje na sua vida? Talvez seja um relacionamento tóxico, talvez seja uma pessoa, talvez seja uma situação que você colocou, você se colocou dentro de um ambiente, talvez sejam pensamentos, crenças que você vai ter que arrancar de você. Eu não sei quais são as suas ervas daninhas, mas eu sei que essas sim, você vai ter que ter coragem. Coragem para arrancar, coragem para fazer diferente, coragem para plantar algo novo. Pede a Deus agora, estamos todos reunidos, o Exército do Bem juntos, nessa live, primeira vez que a gente faz, nesse cenário lindo, nesse Instituto Maravilhoso do Marcelo Lima, primeira vez que nós fazemos live aqui, e nós estamos muito gratos por termos a oportunidade de estar aqui junto com o Dan. A gente tem muita gratidão por esse instante, junto com todos vocês do Exército do Bem. Percebe nesse instante como que Deus tem cuidado de você, como que Deus tem cuidado dos seus dias, todo santo dia. Percebe como você tem a oportunidade de trazer essa transformação para dentro do seu coração, para dentro da sua vida. Só precisa que você acredite, só precisa que você confie, só precisa que você dê passos, que você pare de uma vez por todas com tudo aquilo que não traz progresso para a sua vida. que você extermine com tudo aquilo que prejudica a sua vontade de viver. Vai ter muitos dias que você vai acordar desanimado, vai ter muitos dias que você vai acordar desanimada, mas isso não justifica você perder as esperanças, você perder a fé. Porque a esperança não é ficar de braços cruzados, é agir esperando com paciência os propósitos que Deus tem para a tua vida. Mas você não espera parado, porque você a partir de hoje compreendeu que se você se criticar, você vai se conectar com algo chamado com culpa. E a culpa, ela pesa. E diante do peso, nós não conseguimos fazer mudanças. Porque para que nós possamos mudar, nós precisamos nos sentir leves. Desse jeito que você está se sentindo agora na live. Essa live, ela pode promover cura no seu coração, cura dentro do seu corpo. Pede uma cura agora. E quem te traz essa cura é Deus. Quem te traz essa cura é você. A partir de bons pensamentos que você começa a colocar, a partir de bons sentimentos que você começa a semear, a partir de boas emoções que você começa a cultivar. E daí você vai ver germinar. Germinar um novo, porque para você ter coisas novas, você precisa fazer coisas novas na sua vida. Não tem como você ver coisas novas acontecendo, se você sempre faz tudo do mesmo jeito. Pede a Deus agora coragem. Pede a Deus agora fé. Pede a Deus agora disposição. Pede a Deus agora certeza de que você merece ser feliz. Que você merece viver algo novo. Que você merece. Porque todos nós merecemos o amor. Assim como você merece respirar, o amor é algo que foi entregue por Deus. E todos nós merecemos. Assim como o ar que você respira, que você tem direito a esse ar, você também tem direito ao amor. Só que para que você possa receber esse amor, você precisa se dar primeiro. Porque não tem como oferecer algo do qual você não possui. E não tem como você dar algo e nem receber, se você não se deu primeiro. Porque a porta a qual você vai receber e dar é a mesma. Porque essa porta se chama amor. E quando você abre a porta do amor, você abre outras portas. Que é da paciência, resiliência, fé, esperança. Você abre janelas da coragem, da determinação, do entusiasmo, da força. Você abre uma casa chamada todo santo dia. Pede para Deus agora iluminar a sua casa do todo santo dia. Pede para iluminar esse dia. Pede para iluminar a sua vida. E agora, nesse instante, eu peço que todos aqui possam compartilhar nos seus grupos do WhatsApp essa live. Possa compartilhar com quem você ama. E diz assim, vem, 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 que agora a gente vai orar pedindo bênçãos para essa água. Nós vamos purificar essa água. Mas antes de fazer isso, eu aguardo você compartilhar nos seus grupos do WhatsApp. E sempre que você compartilha, você dá uma oportunidade de pessoas ouvirem isso que está ajudando você. e quando você percebe que pessoas estão sendo ajudadas, você se ajuda primeiro porque você cria um laço e esse laço você não consegue enxergar com os olhos humanos. Mas eles existem a partir dos olhos do coração. e eu agradeço o seu compartilhamento e peço que se você tiver com o seu copo d'água, você possa colocar à sua frente, você possa já fazer a sua intenção, o seu pedido, você possa sentir que esse amor que você tanto deseja, esse amor que você tanto quer curar dentro do seu coração, vai ser liberado no dia de hoje, no dia de carnaval, nessa segunda-feira. Você vai sentir um amor que você jamais sentiu na sua vida. Você vai sentir um amor genuíno, você vai sentir um amor gratuito, você vai sentir um amor, primeiro você já vai sentir o meu amor por você. Então, eu já vou começar a te falar do meu amor por você, da minha gratidão pela sua vida. Se você aí do outro lado está se sentindo só, se você aí do outro lado fica acreditando que ninguém se importa com você, que nada acontece, eu preciso te dizer que você está errada, você está errado, porque eu amo você, simples assim. E eu preciso te dizer que antes de eu te amar, já tem uma pessoa que te ama muito mais do que eu, que é Deus. Deus, ele não te pede nada em troca, ele simplesmente te dá a vida. E essa vida que ele te dá, ele apenas deseja que você viva ela do melhor jeito possível. E o melhor jeito possível é passando sim pelas suas dores, é passando sim pelas suas dificuldades, é passando sim pelos seus sofrimentos. Cada vez que você se agarrar em Deus e no amor que ele tem por você, você também vai fazer com que essa semente do auto-amor floresce aí no seu coração. Porque você vai compreender o amor do melhor jeito possível. E amor é isso, gente. Amor é simples assim. Tatua aqui, ó, tatua na imaginação. Tem a Erlaine, eu não sei se ela tá aqui, a Erlaine tatua de verdade, hein, gente. Amo você simples assim, mas tatua agora na sua mente, tatua no seu coração, tatua assim, ó, amo você simples assim, esse você é você. Diz assim, eu me amo, hashtag, põe aí, hashtag, eu me amo, hashtag, eu me amo de qualquer jeito. Olha que lindo, gente. Eu me amo de qualquer jeito, eu me amo em qualquer circunstância, eu me amo em qualquer tempo, eu me amo com todos os meus problemas, eu me amo com todos os meus desafios, eu me amo com todas as minhas imperfeições, porque Deus me amou primeiro, e se ele me ama, quem sou eu para não me amar? Diz aí, hashtag, eu me amo de qualquer jeito. Diz assim, eu posso ter cometido muitos erros, eu posso hoje não estar vivendo a vida que eu sonhava em viver, mas, eu não sou mais quem eu era, eu posso não ser ainda quem eu sonho, mas eu já não sou mais quem eu era, e quem eu sou hoje, sabe que o que cura é o amor, o que cura é o amor, esse amor, esse amor que simplesmente ama, esse amor que simplesmente deixa fluir, esse amor que faz com que cada célula do seu corpo compreenda o quanto que você é especial e o quanto que a tua vida tem valor para Deus, jamais desista de você, jamais desista da sua vida, você merece ser muito feliz, você merece realizar todos os propósitos que Deus já sonhou para você, agora eu preciso te fazer uma pergunta, você tem escutado seus sonhos, você tem ouvido o que Deus fala para você, ou você apenas tem falado o que você quer, porque entre falar e ouvir existe uma distância muito grande e eu preciso te falar que a transformação vai acontecer a partir do momento que você ouve porque quando você ouve você sente o seu coração tocado quando você fala é como se você apenas quisesse colocar para fora mas quando você ouve com coração você toca todas as estruturas do teu corpo e você compreende o que de fato faz e tem sentido nessa vida então agora pega esse copo d'água coloca diante de você fecha os teus olhos se você puder e imagina todo o exército do bem todas as pessoas que estão nessa live agora percebe a trindade Deus o Pai o Espírito Santo percebe todos nós agora a um só tempo a um só coração a um só instante derramando muitas bênçãos sobre a sua vida sobre os seus projetos sobre tudo aquilo que você se dispuser a fazer sente sente essa bênção divina sente essa luz sente essa força sente essa vitória e agora você vai sentir todo esse transbordar de amor indo para esse copo d'água que está à sua frente e você vai sentir um amor tão especial você vai se sentir amada de um jeito novo amado de um jeito diferente e você vai dizer meu Deus eu estou sentindo eu estou sentindo um amor tão especial eu estou sentindo uma graça divina correndo em cada célula do meu corpo eu estou sentindo Deus eu estou sentindo o Espírito Santo soprar na minha narina e sobre o meu coração e você sente o coração de Deus junto com o seu coração batendo a um só tempo e dizendo assim eu te amo de qualquer jeito eu te amo de qualquer maneira eu te amo do jeito que você é eu te amo assim desse jeito eu te amo com os teus defeitos eu te amo com as tuas virtudes eu te amo com tudo aquilo que as vezes até mesmo eu reclamo eu te amo com tudo aquilo que as vezes eu me aborreço mas hoje eu quero te pedir perdão eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu não soube te compreender eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu não soube te entender eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu não soube te perdoar quantas vezes eu não soube perdoar aquele momento aquela atitude e eu te perdoo eu te perdoo porque eu te amo e é tão simples, tão simples, tão simples assim. Sente agora todo esse amor indo para esse copo d'água. Isso, sente, sente, sente. E agora nesse instante que você sente uma paz, uma leveza, uma transformação porque é semana da transformação da sua vida todo santo dia. Aqui nesse programa, todo santo dia, você vai pegar esse copo d'água e você vai tomar na hora que você tiver a certeza de que você vai se reconciliar com o amor. É isso. Você vai ter uma reconciliação agora com o seu amor próprio. E vai ser um momento muito especial. É uma aliança que você vai travar com o seu auto-amor. Assim como existe essa aliança aqui no meu dedo, você ao tomar esse copo d'água, você vai fazer uma aliança em que a partir de hoje, sempre que você pensar em se criticar, você antes vai lembrar de coisas verdadeiras, boas ao seu respeito. E você vai tomar esse copo d'água com tanta fé, com tanta fé, que a paciência vai multiplicar no seu coração. Que assim seja. Todo mundo junto? O livro Todo Santo Dia, eu deixo o link para vocês, para quem é a primeira vez, sempre tem o link do livro e ele vai estar aqui embaixo para vocês. Combinado? E sobre o nosso curso Todo Santo Dia, é um curso que a gente tem de 90 dias, na verdade é um ano que você pode realizar esse curso, mas eles são 90 dias de aula Todo Santo Dia, PDF Todo Santo Dia. Então, para quem sente no coração, que quer evoluir mais, que sente que está no tempo de dar um passo adiante, porque eu sei que quando a gente se abre para a vida, a vida se abre para a gente. Tem uma frase do nosso Exército do Bem, que é assim, quando o recebedor está pronto, o presente chega. Então, o recebedor tem que estar pronto. Se ele estiver pronto, o presente vai chegar. Tá bom? Amo vocês, gratidão pela sua vida, agradeço muito pela sua vida, agradeço muito por você, agradeço muito por Deus ter colocado você no meu caminho. Você não imagina a responsabilidade que eu sinto quando eu entro aqui para falar com você, quando eu entro aqui para falar de Deus, quando eu entro aqui no seu coração. Você não imagina. Eu acho que você sente, isso você sente. Você sente que o meu amor é grande. Então, se compromete com a sua mudança, se compromete com a sua transformação. Já coloque em prática hoje o que você aprendeu. Porque Deus quer ver você muito feliz. Porque você merece ser muito feliz. E você merece... Vamos tirar uma foto para o Dede postar? Dã, tira uma foto, Dã. E você merece ser feliz todo santo dia. Ah, que lindo, gente. Muito lindo, né? Obrigada, tá? A todos vocês. E você merece ser feliz. Está tudo o Ex 질문. Obrigada, Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto